A diretoria do Esporte Clube Democrata apresentou nesta terça-feira parte do elenco da Pantera que vai disputar o Campeonato Mineiro 2024 e ainda tem gente nova para chegar. Tomara que seja reforçado o time. A reportagem está aqui, pode balançar. O Esporte Clube Democrata apresentou nesta terça-feira a comissão técnica e parte do elenco renovado. Agora quem vai comandar a Pantera é o técnico Jean Rodrigues, de 51 anos. Ele já esteve à frente de cinco clubes. Em coletivo de imprensa, ele destacou os desafios que terá pela frente. Você receber convite de um time de massa como é o Democrata é uma questão de orgulho. Foi uma decisão que não foi tomada no impulso. Deus tem abençoado que a gente tenha feito boas campanhas. Tinha algumas outras situações de outro estado e até mesmo de Minas. Vocês vão me conhecer ao longo do tempo, vão ver que eu não estou aqui e as minhas respostas não são em tom de agrado, de fazer média. De acordo com a diretoria, durante o mês está prevista a chegada de outros atletas para o time. A diretoria destaca ainda que alguns que chegaram estão preparados para fazer o melhor para o Democrata, como é o caso do atacante Dudu. Eu vim emprestado pelo Botafogo. Então, eu estou muito feliz, fiquei muito feliz com a proposta. Acho que vai ser muito importante para mim, para me enquecer não só como jogador, mas sim como pessoa. E eu estou muito feliz com esse desafio. Fiquei muito feliz com o convite, quando o Lucas entrou em contato. Fiquei dois anos no Confiança, jogando a Série C. Assim que chegou a proposta, já falei para os meus empresários, pelo desafio de jogar em Minas, pela visibilidade que tem. Quero fazer um baita campeonato aqui e depois colocar o Democrata na Série C. Após a apresentação, o elenco seguiu para a Alpercata para treinar. O novo elenco vai disputar o Campeonato Mineiro 2024, que está previsto para ocorrer entre janeiro e abril. Aí, ó. Sejam bem-vindos, né? Ontem eu acompanhei uma postagem lá do Juninho Nogueira, né? Fez um fotão lá nessa apresentação. Alô, Juninho! Sempre dando moral para a Pantera. E a turma estava cornetando a postagem lá, hein? Já estava falando que o time vai ser abaixado. Hã? Não, não dá para entender não, rapaz. O baladarista tem que ser estudado. O cara torce contra o time da cidade dele. Ah, sinceramente. Rede social também, né? Ah, já deu. Põe o hino da Pantera aí, Gabigol! Dessa vez eu vou conseguir assistir um jogo lá na Metallica. Com Lamonnier, Evanique, Panterinha, Gabigol. Quem mais vai aí? Não, o Valber não gosta de futebol. O Valber nem sai de... Olha o País, País, País. País é o principal. Hã? Dessa? Dessa não gosta de futebol, não. Dessa gosta de empurrar a bicicleta para a rua fora. Ele não vai pedalar, ele anda empurrando a bicicleta. Tô um bobo, né? Hã? Não, e esse Valber não sai de casa, não. O Valber só sai de casa para vir para a TV. Você não vai, não, Valber. Avante, Pantera! Vamos para cima! Contra tudo e contra todos. Estamos juntos. Eu meto a corneta quando escala errado, quando joga errado. Porque eu sou comentarista nato. Comentarista de futebol. Aqui não, aqui eu estou falando do bloco de esporte. Mas quando eu estou comentando, eu sou rígido. Mas eu torço para o time. É, uai? Então, eu vou falar do bloco de esporte. Obrigado.